Oi velho, eu tenho que admitir que eu não curto muito musical, mas esse aqui me pegou de um jeito que eu não tava nem esperando. A forma com que esse filme é contada, e principalmente os conflitos internos do protagonista, fizeram com que eu me identificasse bastante em vários momentos aqui. E assim que terminou o filme, meu amigo, eu parecia um doido indicando ele pra todo mundo que eu conhecia. Então vamos falar um pouquinho mais sobre Tic Tic Boom e por que que essa obra consegue ter tanto impacto. E aí gente, meu nome é Vitor Vieira e hoje a gente vai falar um pouco sobre Tic Tic Boom, esse musical da Netflix que já chegou metendo o pé na porta. Bom, resumidamente o filme fala sobre a vida de Jonathan Larson, que era um cabra cheio de talento, mas que tava há oito anos escrevendo uma peça musical, cara. Enquanto o sucesso não vinha, ele trabalhava num café e nas horas livres ele tentava terminar essa peça infinita dele chamada Superbia. E aí, velho, um dia John ganha a chance de finalmente poder apresentar o seu trabalho pra vários produtores da cidade naquela época. E essa, meus amigos, seria a grande chance do nosso protagonista finalmente decolar. Mas durante a última semana, antes dessa apresentação, ele começa a ficar muito doidão, velho, ele começa a surtar. E esses surtos vêm com uns conflitos e milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo. É a namorada que precisa tomar decisões importantes e, obviamente, que iria a opinião dele. Era o melhor amigo que tinha questões que não podiam deixar de ser debatidas. Era o trabalho num café que tomava muito tempo do dia dele, tempo que ele podia estar parado lá produzindo. Sem falar na pressão do dono do teatro que deu essa oportunidade pra ele se apresentar lá. A pressão pra ele terminar a peça que, incrivelmente, não tá completa. E tudo isso ganha ainda mais peso quando ele começa a se cobrar pela proximidade do aniversário dele de 30 anos. Ele fica o tempo todo se perguntando, cara, eu vou fazer 30 anos e eu não conquistei nada na minha vida. E toda essa confusão é bem abordada na narrativa. Principalmente no início, logo na primeira música, onde são mostrados vários cortes de forma muito rápida. Fazendo meio que um panorama sobre os principais problemas e os principais personagens da vida do John. E a junção da primeira música, que é sensacional, com esses recortes que vão nos apresentando de forma muito frenética, acaba, sim, engajando a gente na vida e no drama do protagonista. E foi justamente nessa junção perfeita que o filme me capturou. Porque apesar do filme ser um musical, eu não senti que as músicas estavam sendo jogadas lá de qualquer jeito, entendeu? Só pra estar lá. Não, é um musical, tem que ter música a toda hora. E eu acho até que é essa forçação de barra que me desconecta toda vez que eu vou ver um musical, entendeu? Pois é, isso não acontece em tic-tic-bum. Aqui, quando a conversa comum, quando o diálogo comum faz mais sentido, ele é colocado e pronto. Não tem que ter música só porque é o musical. E isso, cara... É claro que existem, sim, momentos em que o pessoal tá fazendo uma coisa, outra, uma vida normal e, de repente, todo mundo para e começa a cantar. Claro, existem. Mas isso é justificado pela narrativa e eu tenho que dizer de forma muito inteligente. Ai, gente, e como é que ele faz isso? Na verdade, o pulo do gato tá aí, tá justamente no que a gente tá vendo. O que a gente tá vendo, na verdade, é o John apresentando sua segunda peça quando ele já tá famoso. E essa segunda peça fala sobre o início de sua carreira, quando ele ainda não tinha fama e tava há oito anos pelejando com seu primeiro texto. E aí o filme fica intercalando entre o John mais velho contando tudo o que ele fez pra chegar até ali e as cenas propriamente ditas desse passado. Ao fazer isso, o filme me fez sentir como se eu estivesse dentro do teatro, escutando o John contar a sua história. E é por isso que as músicas fazem todo sentido de entrarem na hora que elas, de fato, entram. Só que eu tenho que admitir que no início eu me perdi um pouco, eu não sabia bem o que era história, o que que tava rolando, o que já era futuro e o que era passado. Só que eu logo vi que esse recorte era intencional pra mostrar como a mente criativa trabalha, que é de forma não linear. Só que, ó, fica tranquilo porque depois que os personagens são introduzidos e todos os problemas são colocados ali, você começa a entender aquilo de forma tranquila e aí a história, meu amigo, vai embora. Tem dois detalhes aqui do roteiro que eu gostei bastante e eu queria destacar. O primeiro deles é sobre a abordagem da AIDS e como aquilo era uma sentença de morte na década de 90. A forma que a infecção aparece durante o filme é muito sutil, mas ela é constante, ela tá lá a todo momento. Volta e meia o filme mostra o que as pessoas falavam sobre aquilo e como aquilo era encarado pela sociedade. E o segundo detalhe é com a preocupação do tempo. E o exemplo que eu vou dar aqui, ela é muito sutil, mas ilustra bem o que eu quero dizer. Tem uma hora que John chega no lugar e ele não vê ninguém e isso causa nele um nervosismo, sabe? Tipo, meu Deus do céu, eu tô sozinho aqui, e agora, e agora? E aí quando chega uma outra personagem, vê ele naquele desespero e diz assim, o que foi, John? O que é que tá rolando? Aí ele fala, pô, essa hora não tem ninguém aqui, não chegou ninguém e tal. Ela, calma, cara, calma. Tá cedo ainda? Falta uma hora pra parada começar. E aí nessa hora, meu amigo, ele tira um peso das costas, entendeu? E eu fiquei pensando, pô, mas caralho, é verdade. Na época, na década de 90, ninguém andava com o celular. Se fosse um filme que contasse uma história de hoje em dia, essa cena não faria o menor sentido. Mas como o filme se passa na década de 90, ela tá muito bem encaixada. E você vê aquela parada, você fica pensando, pô, como era a vida, né, cara? Ainda bem que eu nasci depois. E falando agora da imagem e do som de Tic Tic Boom, eu preciso admitir que não são apenas as músicas que fazem com que a gente engaje nessa história. O design de som, ele também é muito bem construído pra que a gente entre de cabeça naquele universo. Logo no início do filme, o protagonista já entrega pra gente de que tá escutando um barulho estranho, uma zoada de Tic. Tá ligado o relógio, bomba relógio, que fica toda hora Tic 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 Tic. E ao desenrolar do filme, esse som do Tic vai aparecendo nos momentos mais tensos. E toda hora que ele aparece, meu amigo, é um gatilho, você já vai ficando nervoso. Você vai percebendo que o negócio não tá bom e o Tic vai aumentando e você vai ficando ainda mais ansioso pra ver o que vai acontecer. E conforme novos problemas vão sendo apresentados, o Tic volta e ele volta cada vez mais alto. Chega uma hora que você diz assim, véi, vai explodir. É agora, é agora, entendeu? Ele não vai aguentar. Pense no artifício que eu gostei, que foi um negócio simples e muito inteligente. Porque toda vez que ele aparece, prendia minha atenção e eu não conseguia tirar o olho da tela. E nos momentos que o filme assume, ó, e a gente é mesmo musical, e aí começa, né, todo aquele espetáculo, ele vai pra um lado mais fantasioso. E nessas horas eu tenho que admitir que eu gostei bastante da fotografia. Por exemplo, tem uma cena que ele fala do apartamento novo do melhor amigo de John. E toda vez que ele vai mostrar o apartamento novo, parece um sonho, sabe? Aquele negócio meio borrado, com a luz meio estranha assim, meio difusa. E aí o filme vai cortando pra mostrar o apartamento que ele tinha com o John. E nessa hora, a imagem fica bem dessaturada, sabe? Quando ela vai, quando ela perde a cor. Quase um preto e branco. Pra mostrar um aspecto bem sujo, sabe? Aquele negócio bem, bem porqueira daquele ambiente. Na verdade, o filme traz pra gente várias transições de a gente tá num lugar e depois vai pra outro. Ele faz isso de uma forma que eu gostei bastante, porque ajuda também na narrativa, na forma de contar a história. Continuando ainda nesse exemplo do apartamento do amigo de John. Na cena em que ela acaba, John entra no elevador, né, e ele tá de terno, todo bonitão, com as mulheres do lado dançando. E aí quando a porta fecha, corta pra ele dentro do elevador, entupido. Tudo naquele tom mais azulado e sem graça, mostrando a realidade da vida dele. Tem uma outra transição muito massa também, que mostra ele compondo na mesa de casa, e aí a câmera vai subindo assim. E aí ela para lá em cima, num vitral, e aí desce de novo e ele já tá no teatro, onde ele vai apresentar a peça dele. Sem falar nas transições muito rápidas, pulando de uma cena pra outra, o que dá dinamismo e causa até nervosismo em algumas partes. E falando em nervosismos, vamos falar sobre os personagens dessa história. Cara, tem umas horas que John sabe o que ele tem que fazer, ele sabe que tem que sentar a bola na cadeira pra poder escrever. Mas aí, quando ele vai fazer isso, ele inventa de assistir mais... Não, só vou assistir aqui mais um videozinho no YouTube, vou dar uma lavadinha nesses pratos aqui, vou pegar aqui o cocô do gato, vou dar uma ajeitada aqui nessa casa, que eu não tô gostando das paradas. Sabe aquelas coisas que tão lá há mil anos, mil anos, e ele não se preocupou em fazer. Aí na hora que ele tem que sentar pra produzir, ele não faz? E isso, véi, dá uma angústia, porque quanto mais ele vai empurrando com a barriga, procrastinando, ele vai deixando pra depois coisas importantes que não podiam esperar. As pessoas que convivem com ele, dizem que ele é muito inteligente, que ele tem um potencial absurdo, que ele tem tudo pra dar certo. Só que a procrastinação tá tão alta, tá tão lá em cima, que ele passa oito anos escrevendo uma peça. Na verdade, reescrevendo essa peça, né? Porque ele já terminou várias vezes, mas não, não tá boa. Aí tem que voltar pra ajeitar aquilo dali e tal. E não acaba nunca. E essa realidade acaba se tornando muito sufocante, principalmente quando ele precisa tomar decisões importantes que vão impactar pro resto da vida dele. E esse misto de sensações que a gente vai compartilhando é mérito de Andrew Garfield. Cara, que atuação maravilhosa. Você sente a desorganização, o desespero a cada momento que ele aparece na história? As expressões dele, a linguagem corporal que ele utiliza, faz com que a gente acredite que ele tá exausto e ao mesmo tempo indignado por não conseguir sair daquela situação. E aqui temos o Michael, que é interpretado pelo Robin de Jesus... 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 Não sei como fala isso em espanhol. Robin de Jesus, vamos deixar assim. O personagem dele é mais pé no chão e ele tenta mostrar caminhos alternativos que o John pode seguir ao mesmo tempo que ele incentiva que o amigo siga em frente na carreira que ele tanto sonha. Em determinado momento, o Michael tem uma conversa muito séria com o John, que pra mim é a hora mais emocionante do filme. Na verdade, as cenas de conversa com o Michael, pra mim, são grandes tapas na cara. Ele falando sobre a realidade da vida e como as coisas são injustas, cara, é de tosser a garganta. Nesse momento, o filme mostra pra gente o quanto somos privilegiados simplesmente por fazer parte de um padrão que a sociedade espera da gente. E pra quem não se encaixa nesses padrões, a simples busca por uma vida normal já é uma conquista muito grande. Conquistas que pra quem não passa por essas dificuldades todos os dias nem percebe que elas existem. Eu tenho que dizer, véi, que interpretação linda desse ator. Eu não conhecia ele, nunca tinha visto o trabalho dele. Mas a forma com que ele interpreta torna ele um coadjuvante mais importante até que a própria namorada do John, que é a Susan, interpretada pela Alexandra Chip. A Susan também é um artista, né? Ela é uma dançarina que tinha muito futuro. E aí acontece alguma coisa que muda completamente os planos dela. E por viver naquele meio artístico por muitos anos, ela compreende tudo que John tá passando. Só que ao mesmo tempo dá pra ver que ela tá bastante incomodada com o jeito que ele tá levando as coisas. Ela entende a luta dele, os corre que ele tem que dar, mas sabe quando tá muito difícil de segurar a barra, véi. E pra mim são nesses momentos que a interpretação da Alexandra brilha, porque só de olhar pra ela, você entende que ela tá puta da vida, véi. Quando o John perde mais tempo, não, não, vamos conversar daqui a pouquinho. O jeito que ela olha, meu amigo, eu teria medo se fosse Cicaba. E antes de passar pra parte das mensagens, eu queria aqui falar sobre dois personagens que aparecem bem rapidinho, mas que eu gostei bastante da participação deles. A primeira é a Rosa, interpretada pela Judith Light, e o segundo é o Stefan Sunheim, interpretado pelo Bradley Whitford. Os dois atuam aqui como mentores de John, só que de formas bem diferentes. A Rosa, ela tem umas falas, tá ligado, umas alfinetadas, né, pra você se ligar. Ela diz um negócio que deixa a John nervoso, véi. Que dá assim, ó, meu filho, você vai conseguir, eu espero que seja bem aqui, mas ó, se não conseguir também, você se lascou, já era. E é muito engraçado como o John recebe essas cargas de energia dela, entendeu? A personagem tem toda uma malemolência na hora de falar. Você acredita que ela tá naquele meio há muitos e muitos anos. E no final, ela dá uma dica essencial pra que John continue nessa caminhada. Do outro lado, a gente tem o Sunheim, que é um personagem que também dá um grande incentivo pra John, mas de forma não tão incisiva, digamos assim, como a Rosa é. Ele foca nas partes mais técnicas, em como a obra pode melhorar, e só o elogio dele é suficiente pra que John ganhe coragem de continuar naquela luta, já que ele é um tipo de lenda no meio musical. Então, você receber um elogio de um cara desse, véi, é sensacional. Então, vamos falar sobre as mensagens desse filme, e a primeira delas fala sobre a inércia. Tá ligado, inércia? Quando você tá caminhando, mas ao mesmo tempo você tá parado, é tipo aquele, deixa a vida me levar, você vai empurrando meio com a barriga. Isso acontece em todas as relações, nas relações de trabalho, nas relações interpessoais com amigos, na relação de namoros e casamentos. Depois de muito tempo vivendo nessa inércia, a gente percebe que mesmo que a gente não esteja bem, é muito, mas muito difícil de sair dela. Às vezes parece que precisa acontecer um desastre pra que a gente acorde, né? E finalmente faça alguma coisa pra sair daquela situação. Situações, às vezes, que como no próprio filme, poderiam ser resolvidas com 10 minutos de conversa, mas que por a gente tá enrolando, 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 tomam proporções gigantescas, sem a menor necessidade. E véi, é impressionante como nós mesmos criamos mecanismos de defesa pra dificultar ainda mais o nosso despertar. A gente vê a vida passar, as outras pessoas conquistarem outras coisas, e aí a gente sabe que a gente, no fundo, queria aquilo, mas sabe aquele negocinho, não, não é pra mim não, né? É massa que ele conseguiu, mas eu tô bem, tô bem, tô bem aqui. Isso não é só no âmbito profissional não, tá? É também no âmbito pessoal. Quantas pessoas você já não conheceu que diz assim, não, eu sou o mesmo desde pequenininho. Como se você não evoluir como pessoa fosse um mérito. E essa primeira mensagem já puxa pra segunda, que é a questão de comparações. A gente passa a vida nos comparando a outras pessoas, mas até que ponto isso é saudável? Até que ponto uma comparação deixa de ser uma inspiração e passa a ser uma obsessão? Falando em escala menor, tá ligado aquela pessoa que acabou de chegar no trabalho e em poucos meses já foi promovida? E aí você fica pensando, pô, que mundo injusto, cara. Por que que ele conseguiu lá ser promovida e dá um pouco tempo e eu tô aqui há anos e não chegou minha vez? E numa escala maior, aquelas pessoas que têm milhares e milhares de seguidores ou que é famosa e reconhecida pelo meio que atua e você diz, não, esse é o caminho certo, eu vou seguir, vou conseguir ser famoso, véi, fazendo as mesmas coisas. E é aí que a gente esquece que cada pessoa é o universo, véi. E não é fazendo exatamente as mesmas coisas que alguém fez que você vai chegar lá. Afinal de contas, a gente não sabe qual foi a história daquelas pessoas que a gente tá se comparando. A gente não sabe o que ela precisou fazer pra conquistar o que ela hoje tem, que a gente deseja tanto. A gente não sabe se na hora H de conquistar aquilo que a gente deseja, se a gente pagaria o mesmo preço que essa pessoa pagou e se aquilo que a outra pessoa tem de fato serve pra gente. E é aí também que já vem uma terceira mensagem que é sobre o preço das coisas. Conquistas muito altas exigem grandes sacrifícios. E em muitos casos, o que a gente sacrifica são as relações pessoais. Independentemente da luta, no final, a gente quer comemorar com as pessoas que a gente ama. É ou não é? Dificilmente você vai querer comemorar sozinho. E digamos que pra chegar nesse lugar que você tanto quer, você foi meio que deixando de lado algumas pessoas que você gostava, algumas pessoas que faziam bem no seu cotidiano. E aí vale a reflexão, você parar um pouco e pensar, pô, quando eu chegar lá, quem é que eu quero que esteja do meu lado? Será que essas pessoas vão relevar a minha frieza, a minha inércia que eu tive que adotar pra conseguir construir aquilo que hoje muita gente deseja? E se elas não conseguirem relevar isso e não presenciarem a minha vitória? Se elas não estiverem lá brindando champanhe comigo? Será que ainda assim essa vitória vai ser tão saborosa? E a última mensagem que o filme passa é sobre constância. A gente tem mania, velho, de pegar todas as fichas e apostar numa coisa só. Não, é isso aqui que eu vou fazer e na primeira tentativa vai dar certo. Só que quando não dá, velho, a gente fica numa tristeza, numa frustração tão grande. E isso tem muito a ver com o imediatismo. A gente quer as coisas logo, a gente quer fazer a parada e amanhã já ter resultado, entendeu? E esse nervosismo, esse imediatismo contribuem com as outras três mensagens que eu passei aqui. Porque se você tenta uma parada e ela não dá muito certo, você já fica nervoso. Não, eu tenho que fazer dar certo. E aí foca demais daquela parada ali e esquece as outras coisas. Só que o filme nos mostra que a constância, você tá sempre fazendo, pode ser até num ritmo mais lento, mas que se você fizer de forma constante, isso é muito mais impactante na sua carreira do que você ir naquele ritmo frenético e parar tudo da sua vida pra fazer uma única coisa. Não, cara, vá fazendo devagar, mas vá fazendo sempre. Aí você faz uma coisinha, não dá certo hoje. Aí faz outra coisinha, não dá certo amanhã. Só que no final, a parada, quando chegar a fazer sucesso, você vai conseguir atrair olhares pra toda a sua trajetória, pra todo o seu trabalho que você foi fazendo no seu ritmo, entendeu? Isso me fez lembrar de uma frase que eu li um dia desses, que é, existem mais pessoas no mundo que desistem do que pessoas que fracassam. E agora vamos ao veredito, ver ou não ver? Eis a questão. Olha, se você, depois de tudo isso, ainda permanece com aquela ideia de que odeia musicais e que mesmo que as músicas sejam boas, você não consegue se conectar de jeito nenhum, ou ainda se você gosta de histórias mais lineares e tem dificuldades, com narrativas mais aceleradas, com coisas mais frenéticas, talvez de fato esse filme não seja pra você. Mas se você é daqueles que adora assistir um filme, depois que você tá empolgado, você bota a música pra ficar lavando prato, pra ficar tomando banho, você curte uma forma mais dinâmica de contar a história, com cortes muito frenéticos, mesmo que isso cause um certo deslocamento no início, e se você também gosta de histórias muito reflexivas, que façam você pensar para além da vida que você tá levando, né, tirem você meio que da zona de conforto, velho, vá fundo, você vai adorar tic-tic-bum. Mas me diz aí, o que foi que você achou desse filme? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia sobre ele? Você achou realmente muito chato? Ou não, você se engajou com as discussões que são levantadas por ele? O que foi que você sentiu? Vá, me conta aí. Ah, e lembrando também, não esqueça de se inscrever, de curtir e compartilhar, pra que eu continue fazendo análises completas e sem spoilers, como eu fiz aqui. Por enquanto, eu vou ficando por aqui, e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!